Eu gosto do mar de ser bardo de novo Com erva silvestre canchada em palmeira Contar velhos calços na beira do fogo Ouvindo a cantiga que vem da chaleira Peixa, crioulo, pica de robelas De palha macia, desfeito na mão Fuminho amarelo com cheiro de ceiba Mistura nativa de cinza e carvão Montar um pingaço em dia de festa Bombear a cidade, pachola enfeitado Tirar da viola tangentes serestas Trazer as morenas num canto chorado Cortar um churrasco de vaca barrosa Assado a preceito nos fundos de casa Cheiroso e bem gordo faz água na boca Cheirando a fumaça que pinga na brasa Eu gosto das tardes de sol da campanha Na calma do rancho que fiz pra morar Nas noites de lua com rima de prata Quando poeta se põe a cismar A treinta bonita vestida de chita De tranças compridas vivendo a sorrir Na chuva batendo na folha do zinco Fazendo barulho pra gente dormir A chuva batendo na folha do zinco Fazendo barulho pra gente dormir